Oi gente linda, tudo bom? No vídeo de hoje finalmente eu vim ensinar como é que eu fiz o convite do meu casamento. Eu já postei um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a caixa dos padrinhos e nesse vídeo vocês pediram muito para eu ensinar a fazer o convite. E se vocês quiserem eu também posso gravar um outro vídeo ensinando a fazer o restante da papelaria do casamento. Porque eu fiz várias coisas, eu fiz o menu para colocar nas mesas, também fiz aquelas plaquinhas de reservado para a mesa da família. Também fiz as lágrimas de alegria, fiz rótulo para as velas, para os doces de compota. Então se vocês quiserem esse vídeo já clica no like e deixa um comentário aqui embaixo para eu ficar sabendo. Bom, agora bora começar a fazer o convite. Eu usei essa base para proteger a mesa e agora eu vou mostrar o material que você vai precisar. Eu usei esse papel maravilhoso que é uma cartolina, ele é bem grosso, eu comprei ele aqui na Alemanha. Ele tem esse desenho todo em rose gold, né, que era a cor que eu queria para a minha festa. Eu comprei ele na loja IDE aqui na Alemanha, mas aí no Brasil algumas pessoas comentaram lá naquele vídeo que encontraram em papelarias que vendem papel para scrapbook e algumas pessoas também encontraram a cartolina no Mercado Livre. Eu também usei esse papel para fazer a parte interna do convite, eu gostei muito do tom dele porque ele é off-white. Mas o importante é que vocês encontrem um papel que tem uma textura bonita e que também tem uma gramatura boa. Mas ele não pode ser tão grosso porque o papel de fora já é muito grosso. E você também vai precisar de uma régua, de estilete e de fita dupla face. E eu fiz a arte do convite no Photoshop, né, eu sei mexer no Photoshop. Se você não souber, você também pode contratar um designer gráfico para fazer a arte, para você imprimir. E como eu sei que vocês vão perguntar, eu já vou falar o nome da fonte que eu usei. Eu usei a Vogue e também usei a Astina. Como elas não são fontes nacionais, né, elas não têm alguns acentos, eu tive que desenhar alguns acentos aqui no Photoshop. E vocês conseguem baixar essas fontes de graça no site dafonte.com. Também vou mostrar as outras artes que eu fiz para fazer o convite. E reparem que em todas elas eu coloquei uma linha, né, uma linha guia para fazer o corte. Eu queria o convite com um estilo mais minimalista, sem muitos detalhes, então eu fiz bem clean. E como vocês podem ver, eu preferi usar a letra C de Carol e eu não coloquei o A de Ana Carolina. Eu sei que não é a maneira formal que todo mundo usa, mas eu gostei assim. E eu acho que o casamento e o convite à papelaria tem que ter a cara dos noivos. Eu acho que eu consegui explicar bem para vocês os detalhes. Agora bora imprimir para começar a fazer o convite. Ó, eu imprimi a parte de dentro do convite. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês do problema da margem, ó. A gente tem que prestar muita atenção para a margem ficar certinha. Vocês conseguem reparar que não está tão alinhado e que esse lado daqui, ó, saiu menor do que esse espaçamento daqui, ó. É um detalhe, é claro, né, mas que a gente tem que prestar atenção para não ficar feio e parecer que o convite está torto. Então esse daqui deu errado e na época que eu fiz o convite também eu acabei perdendo várias folhas por conta desse problema, né, até acertar direitinho a impressão, né. E essa folha aqui saiu bem melhor, ó, está bem mais alinhado, então eu vou fazer o exemplo com esse daqui. E antes de começar a recortar tudo isso, nós vamos cortar o papel. Eu consegui cortar quatro convites nos cantos externos da folha e a parte do meio da folha me sobrou um X, foi aonde eu fiz todo o restante da papelaria. E agora vamos colocar a mão na massa e eu vou dar algumas dicas também para vocês cortarem e para que a dobra fique boa. E o que eu fiz aqui para dar certo é o seguinte, nós precisamos cortar a folha, né, que vai ser a parte externa do nosso convite. Ela tem que ser cortada exatamente da mesma largura do papel. Mas como nós vamos dobrar esse papel no meio, o que acontece é que nós vamos precisar que essa folha seja um ou dois milímetros mais comprida, porque ela está na parte externa do convite, então com a dobra, né, se a gente acabar fazendo do mesmo tamanho exato da folha de dentro, ela vai dar uma diferença aqui do lado de fora e o acabamento não vai ficar bom. Quando eu fiz a dobra, o papel de dentro acabou aparecendo uma faixa branca assim, ó, na parte de fora. Então nós vamos cortar aqui da largura exata do papel de dentro e o comprimento vai depender da gramatura do seu papel, tanto do seu papel interno quanto do seu papel externo. Então você vai precisar fazer testes. Então agora nós vamos fazer essa marcação aqui. O primeiro convite é sempre o mais difícil, porque você vai precisar calcular isso tudo, né. Depois que você pegar o jeito, o tamanho de tudo, você vai conseguir fazer uma produção mais rápida. Vou marcar aqui embaixo. Agora o comprimento eu vou marcar com dois milímetros a mais. Prontinho, cortei o papel, ó. E ficou assim. E essa daqui é a nossa parte de dentro do convite, certo? Agora vamos cortar a faixa e vocês vão ver como que é importante ter essas linhas guias, né. É só eu colocar na régua aqui, bem certinho, em cima dos dois lados. E fazer o corte. Agora eu vou recortar todas as partes pra depois a gente fazer a montagem. Agora nós temos basicamente todas as partes do convite, né. A parte de fora, a parte de dentro, o nome externo do convidado, os convites individuais, a tag que eu fiz com as informações e a faixa que eu coloquei na parte externa. Mas tem um outro detalhe que eu fiz que também não é impresso. Eu fiz à mão, que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é onde vai ficar presa a tag e os convites aqui na parte superior. Eu decidi fazer essa dobradura aqui em cima porque eu tive muita dificuldade em encontrar um clips, né. Normalmente as pessoas colocam aquele clipsinho pequenininho, dourado ou prateado, no cantinho prendendo os convites. Mas, como a papelaria do casamento é toda em rose gold, fica mais difícil encontrar esse clips pequenininho nessa cor. Então eu tive a ideia de fazer essa dobradura. O que eu fiz foi o seguinte. Eu vou marcar aqui, ó. 7 centímetros. Também 7 centímetros. E agora sim nós temos todas as partes que precisamos pra montar o convite. Eu fiz a colagem do convite toda com fita dupla face. Com a fita o trabalho fica mais limpo no final, né. Acaba que a cola pode enrugar um pouco o papel. A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar esse papel aqui no meio. Junto aqui as pontinhas, né. Pra elas não fugirem. E aí eu fazia assim. Feito isso nós temos a metade, né. O meio do papel, ó. E a margem aqui também tem que ficar na mesma distância que ela ficou embaixo e nas laterais. Então é o outro ponto que vocês têm que prestar atenção. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse papelzinho aqui que nós recortamos. E ele que vai ser a nossa dobradura aqui em cima pra colocar o convite e a tag enfiadinhos assim. Agora eu vou marcar aqui na parte de dentro meio milímetro. Vou fazer um corte aqui. E também vou cortar essa pontinha aqui. Agora eu vou passar a fita dupla face contornando toda essa parte. E também vou passar aqui na parte de baixo. Porque é super importante pra quando você dobrar o papel ele não enrugar. Prontinho. A fita dupla face tá colada. E agora a gente vai encaixar aquele triângulo que nós cortamos. E eu vou tirar a proteção da fita só na parte que eu vou colar o triângulo. Depois é só levantar as abas, encaixar bem direitinho e colar. O que que eu vou fazer agora aqui nesse cantinho? Eu vou passar mais um pouquinho de cola por cima. Porque se eu não fizer isso, essa ponta aqui que tá sem a cola vai ficar soltando, né? Não vai ficar coladinha na parte externa do papel. Agora nós vamos colar a faixa na frente do convite. E pra isso você precisa encontrar o meio, né? Tanto na altura quanto na largura. Reparem que sobrou um papel muito grande pras laterais. Então eu vou cortar esse excesso. Porque senão ele vai fazer uma sombra na parte de dentro do convite. E aí E aí Primeiro a gente cola a parte de cima. Reparem que a parte de baixo ainda tá solta, né? E eu fiz desse jeito pra não dar problema, né? Quando a gente fizer a dobra do papel. E aí E aí E aí E aí Eu não coloquei o convite dentro de um envelope porque eu achei que ia esconder a beleza desse papel. Então eu comprei um saquinho transparente do tamanho exato dele e ficou perfeito. E esse foi o resultado do convite. Ficou do jeitinho que eu queria. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inspirem. Criam um convite com a sua cara. Já deixa aquele like no vídeo e também comenta aqui embaixo se vocês quiserem que eu mostre como eu fiz o restante da papilaria. Um beijo. Se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho